Bruno Barros, expectativa para esse confronto contra o Democrata, um clássico regional na próxima quinta-feira? Você bem disse, é um clássico, é um jogo super difícil, o campeonato está demonstrando que não tem jogo fácil, então é manter a concentração, definir bem as peças que a gente vai utilizar durante o jogo e para começar também, então isso eu vou definir ainda, é saber que é um jogo difícil, é outro jogo diferente, que o adversário vem também para ganhar o jogo porque precisa, e nós temos que manter a nossa calma, mas lógico, a gente está jogando de casa, a gente vai procurar o resultado, porque a gente sabe se a gente ganhar esse jogo, a gente dá um passo bem importante aí do objetivo que a gente queria, que eram os 10 pontos. Você vai contar com a volta do Michel Cury, foi expulso, não jogou contra o Ipatinga e vai estar à disposição do treinador? É, volta o Michel, é o nosso capitão, ele está à disposição, então a gente vai saber aí, como eu te falei, não defini a equipe ainda, da primeira vez assim, durante a competição que eu não defini, vou definir mesmo aí na véspera do jogo, então o bom é que você tem jogadores disponíveis, a única baixa é o Kelvin, mas tem a volta do Michel que a gente ganha em qualidade. Bastante feliz, só tenho a dar graças a Deus, tenho trabalhado bastante, quem me conhece sabe aí o quanto eu batalhei para conquistar esse gol aí, mais feliz também pela vitória, que foi importante para a sequência do campeonato, e continuar trabalhando como vem fazendo, para assim as coisas vêm acontecendo naturalmente no Rio de Janeiro. Sua mãe estava presente lá na arquibancada, te gritando a todo momento. Foi até engraçado que a gente estava conversando em casa de viajar, aí ela endoidou o cabeção, de qualquer jeito ela tinha que ir. Aí quando a gente saiu do aquecimento e subiu para a partida, eu estava caçando ela no meio da torcida organizada, não estava achando. Aí a gente foi se reunir, na direção que a gente foi se reunir ela estava, um pouquinho mais à direita, aí eu abanei a mão para ela. Aí depois dessa hora, toda hora que eu ia para a direção dela, ela abandou a mão. E na hora do gol? Vixe, na hora do gol a emoção foi tanta que até esqueci, né, de apontar para ela, né, dedicar para ela, que ela é minha guerreira. A minha família sonha junto comigo, né, desde os nove anos. Então, também por conta da partida, né, ali na adrenalina, a gente acaba esquecendo, mas, entendeu. Você foi eleito no último jogo pela equipe da 100,9, da Imigrantes FM. Não tivemos como te entregar o prêmio lá no estádio, mas aqui está entregue para você. Uma bolsa da Nike, da Marcel e Radical. E também, cara, aqui, ó, você está levando um rodízio lá da Churrascaria Encantada. Muito obrigado, emissora, a todos vocês pelo carinho, né, a Marcel também, o canal lá. E a Churrascaria, só tenho a agradecer que posso se repetir sempre. Vai comer devagar, viu? A América precisa de vocês. Vou deixar, vou deixar, obrigado, tá?